A Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, está incentivando moradores da zona rural a iniciarem ou ampliarem o cultivo de árvores frutíferas. Em nosso município, esse trabalho começou através da região do Ribeirão Santana. Além de valorização das áreas agrícolas, o plantio de pomares também pode representar mais uma fonte de renda para os agricultores. Muito em breve, todas essas mudas vindas de Dona Eusébia, cidade localizada na zona da Mata Mineira, se transformarão em árvores frutíferas frondosas em várias propriedades rurais de Varginha. Elas foram distribuídas pela Emater Minas, no projeto Propomar. O programa é o seguinte, são verbas federais que é destinada à Emater. Então a Emater no estado faz a concorrência, compra, então essas mudas vão ser distribuídas no estado inteiro. Então para a região de Varginha, vieram 7.600 mudas para ser distribuídas para 15 municípios. Da mesma forma, veio Paufenas também para mais 10 municípios. São 7 tipos diferentes de mudas. Vão beneficiar 50 produtores rurais das comunidades dos Martins e também as próximas do Ribeirão Santana. Cada um vai receber duas mudas de cada espécie, né? Então são duas mudas de limão, duas mudas de poncã, duas mudas de laranja, duas mudas de manga, duas mudas de goiaba, uma de abacate e uma de acerola. E a finalidade também da diversidade dessas mudas, dessas árvores, é que ele tem frutas o ano inteiro. Então a produção é mais permanente. Guido é produtor rural da comunidade dos Martins. É a primeira vez que ele recebe as mudas deste projeto da Emater Minas. É importante a árvore frutífera na zona rural, no seu sítio, porque você vai ter frutas durante o ano todo. Isso você pode estar fazendo o seu suco ou consumindo a própria fruta in natura, deixando de buscar às vezes, muitas vezes, refrigerantes nas cidades. É a segunda vez que Genivaldo e Antônio, produtores rurais das comunidades próximas ao Ribeirão Santana, são contemplados pelo projeto. Já é a segunda vez, então cada vez planta mais, vai produzindo mais, né? O secretário de Agricultura de Varginha participou da entrega das variedades. Ela aconteceu na tarde da última quarta-feira, na estação de tratamento do São José da Copasa. Para ele, a iniciativa resgata a importância dos pomares nas propriedades rurais. É uma cultura que morreu, talvez em função do café com leite. Hoje, nós temos uma tendência no sul de Minas, de trabalhar com apenas duas coisas. E fomos perdendo ao longo dos anos, essa cultura de diversificação. Mas o comércio, uma série de outros fatores, estão levando, estão fazendo com que a gente retorne a esses costumes. Então nós temos várias propriedades aqui que não tem esse pomar, não tem esse pomar. É raríssimo, até a minoria de agricultor que tem esse pomar. E como um pomar também de fruta cítrica, como a laranja, o limão, a poncã, ela é de vida útil reduzida. Então há necessidade de uma renovação. Então é de oportuno para eles. Para Genivaldo, as frutas representam também uma fonte de renda. E eu estou muito satisfeito que esse ano eu já entreguei no PA e já estou preparando para o próximo ano. Você não só tem a sua própria alimentação mais diversificada, você tem uma fonte de frutas bem diversificada, você refloresta as áreas desmatadas e você passa a ter com os meios que nós temos hoje de comercialização, PAA, mercado produtor, alguma coisinha que nós já estamos iniciando de feiras livres nos bairros. Essas pessoas podem ter isso, não só como alimentação, como uma fonte de renda. Inicialmente, 50 famílias foram beneficiadas com kits de 10 mudas para cada uma. O plantio dessas e de outras árvores também será muito importante para contribuir com a conservação dos recursos hídricos da região. Obrigado. Obrigado.